Os cigarros, frituras, bebidas alcoólicas e aí o sedentarismo, né? Ficar parado, imobilizado, não fazer nada. E aí, essa mistura fatal é responsável pela morte, olha só, de 400 mil pessoas no Brasil por ano. Pois é, Lúcio. E no Dia Nacional de Prevenção e Também Combate à Hipertensão Arterial, especialistas foram às ruas atender e alertar também a população. Os detalhes a gente acompanha na reportagem de Oliveira Júnior. Em todo o Brasil, cerca de 14 milhões de pessoas apresentam alguma doença cardiovascular. E pelo menos 400 mil morrem por ano, o que corresponde a cerca de 30% das mortes dos brasileiros. Nesta quarta-feira, a Sociedade Brasileira de Cardiologia promoveu uma ação de combate à hipertensão. Com a campanha nacional, Eu Sou 12 por 8. No Dia Nacional de Alerta contra a Hipertensão, especialistas vieram à Praça Lencastro para atender as pessoas. Muitas delas idosos, mas que não são hipertensos. 32% da população brasileira tem problema de pressão alta e não sabe. Nós temos que mudar o sedentarismo, as pessoas normalmente não fazem nada, estão acostumadas com o conforto ambiental que a gente tem. Então, gente, mude seu ponto de ônibus para ir trabalhar, comece dois, três pontos de ônibus a mais para você entrar no ônibus, desça mais cedo do seu trabalho e comece a caminhar. Metade da população brasileira tem sobrepeso. Eu falei sobrepeso porque eu estou sendo educada, vamos falar de obesidade. E assim, é uma doença crônica, progressiva, que tem que ser transformada. Ela tem que ser mudada. Então, vamos pensar o que nós vamos comer, vamos evitar carboidratos, muito arroz, massa, feijão, lanche, fast food. O senhor teve um acidente vascular cerebral, um AVC. Exatamente. E o que é que provocou isso? Foi devido à pressão alta, né? Descuído, hipertenso, diabetes, colesterol e má alimentação. Causou um AVC hemorrágico, né? Hemorrágico é quando chora tudo lá dentro. E a hipertensão é uma das principais causas de AVC. A senhora faz alguma atividade física? Eu só faço a caminhada, que nem eu falei para ela. Come muito sal? Não, não pode porque a pressão é alta. E se você não afere a sua pressão arterial há tempos, aproveite. O atendimento na Praça Lencastro permanece até o final da tarde dessa quarta-feira.